É, meus amigos, trabalhar direito, tentar fazer as coisas o mais correto possível, sem mentira, sem você estar enrolando ninguém, cobrar um precinho justo para as coisas, o que acontece é isso daí, ó, a oficina só vive cheia, você com a oficina cheia direto, e muitas pessoas dizem, ô Marzinho, por que você não coloca uma pessoa para trabalhar mais você? É porque, pessoal, é muito difícil também, o que acontece na região pequena, né, a gente mora aqui, os trabalhadores, os profissionais estão tudo trabalhando já, ocupado, a outra maioria que não, que querem trabalhar nessa área aqui, não sabe fazer nada, aí o que acontece, a gente tem que parar para ensinar eles a fazer alguma coisa, depois que você ensina a pessoa a fazer alguma coisa, ele vai abrir outra oficina, não está errado não, mas o problema aqui não vai servir para a gente aqui no caso, A gente vai continuar trabalhando só, e se botar um trabalhador, ele vai só comer seu tempo aqui, se fosse uma pessoa que já soubesse trabalhar e viesse só trabalhar, a pessoa disser, ó, eu quero fazer isso, aquilo e a pessoa já ir fazer, era fácil de você trabalhar, mas a maioria, ele não sabe fazer os serviços, vai vir para aprender, aí você tem que parar seu tempo para ensinar essa pessoa, primeiro, para depois ele começar a lhe dar lucro, Mas, na grande maioria, principalmente na nossa região, é assim, as pessoas começam a trabalhar na oficina sem saber de nada, quando pega experiência, ou vai embora, para trabalhar no outro canto, ou abre uma oficina para eles mesmo, aí o que acontece, você continua trabalhando só, aí é por isso que eu trabalho dessa forma, sozinho, só eu e Deus, e a gente fica fazendo esse tipo de serviço, Tem alguns serviços que já estão atrasados, ó, esse serviço aqui, que é uma rosca transportadora, que é da granja, né, e já está com um bocado de tempo atrasado, já fiz algumas peças dela, Mas ainda faltam outros para terminar, por quê? Por causa da questão disso, chega um serviço em pequeno, e a pessoa está muito aperreada, porque só tem aqui dali, já é cliente da agente, aí a pessoa vai ajeitar, termina atrasando, Isso é serviço aqui, esse serviço está enferrujado já, serviço atrasado, já faz alguns meses, e a pessoa vai se deslechando, se deslechando, não tem cuidado, não faz nada, A sorte é que eu já estou mexendo, fazendo alguma, alguma, alguma outra coisa, tem outro serviço também ali, ó, ali, esse reboque ali azul, eu vou ter que fazer o outro, E no caso eu vou ter que fazer outro reboque, só estou, só trouxe lá assim, porque eu vou tirar o eixo, e a parte de engate, da, aquela munheca que o pessoal chama, né, Aí aqui, ó, do outro lado tem outro reboque também, e o rapaz trouxe também para a gente fazer, aquele, cortar aquelas laterais ali, que é para carregar a bicicleta, Eu disse logo a ele, eu disse que eu não estou com tempo agora não, não adianta dizer que eu vou fazer rápido não, porque eu só vou estar mentindo, Tem esse negócio aqui também, que tem que fazer outro negócio disso aí, para criação de abelha, eu já fiz até um vídeo mostrando a vocês, Tem essa forrageirinha para montar, o motor dela tinha queimado, o dono levou para consertar, já ajeitou, mas eu vou ter que primeiro pintar, aí, ó, o tempo chuvoso, Também não dá muito certo para a gente pintar, porque a tinta fica ruim, não seca, e tem outras questões, né, aí o que acontece, tem essa carroça aqui para fazer, Ajeitar ela, fazer outra bacia, fazer outras coisas, e chegando, graças a Deus, todo dia chega serviço novo, Antes da gente terminar um, já tem outro serviço, tem esse coxinha aqui para a ação de porco, que o rapaz chegou com ele lá, Aqui agora está para a gente fazer, ele quer fazer também, mas eu já estou dizendo, ó pessoal, tem muita coisa que está atrasada, Que eu tenho que fazer na frente, tem aquela forrageira ali, que tem que fazer uma base para ela, Tem aquela dali que já é escrita no canal já faz tempo, se bem que ela já está, ela já tem uns oito meses que está aqui, Apesar de que o dono também não precisa dela, aí, a pessoa fica se deslechando também, Não comprei nenhum material ainda para fazer o restante, uma das coisas que eu não gosto é de pegar dinheiro adiantado por isso, Porque se eu tivesse pego, já tinha gastado, tem esse engenho também, que o dono disse que não está com tanta pressa, E está aqui, essa ensiladeira, eu estava esperando chegar um material para poder a gente fazer a base dela, A base vai ser feita com essa cantoneira ali, ó, 2 polegadas por 3,16, foi a mais joia que ele encontrou por aqui, Aí já tem outra máquina também para a gente fazer depois, de Felipe, que é um vibrador, Para vibrar, é, intertravado, aqui, tem essa outra forrageira que chegou hoje, A cada dali chegou hoje, também chegou primeiro, vai ter que entrar na fila de espera, essa daqui, Aí eu vou ter que fazer, principalmente algumas que as pessoas só tem ela e fica difícil, A pessoa tem que ajeitar o mais rápido possível, aí a gente, vou ter que ajeitar essa daqui também, Essa daqui é mais simples, é só fazer uma pintura e fazer aquela parte ali da, a parte de saída do xerém, né? Aí tem algumas outras coisas aqui também que eu tenho que fazer, e sempre aparece serviço de torno, graças a Deus, Hoje eu passei o dia trabalhando, fazendo umas buchas de naiva, né? E outras de ferro também, tem a, a, as peças daquela rosca transportadora, O pessoal chama chupim, é, aqui o montalzinho dela, já fiz os eixos, os eixos estão prontos, Aqui o eixo dela já tá, já tá no jeito aqui, agora só falta, é, montar o sistema, Não é o sistema nem que leva muito tempo, fazer o resto, né? O resto é bem mais rápido, eu já fiz isso ali, eu já tenho essa peça aqui que é pra pegar, Aquela mola, eu já derretei o alumínio, aí tive que derreter o alumínio, Porque a gente não acha um ferro grosso, pra fazer isso, né? Eu já derretei o alumínio, já fiz outras pecinhas, logo, logo eu vou tá fazendo ela também, Aí, a gente é naquela bola de, essa bola de torrar café, Na verdade era uma bola, agora é um cilindro, né? Pra torrar café, Torrador de café elétrico, aí, a gente vai ter que fazer o conserto nele, Tá sempre chegando ferramentas agrícolas, tipo assim, ó, enxada, chibanca, Fazer enxada de facão, essas coisas, aí a gente vai trabalhando conforme a gente vai dando tempo, Tem uns que estão mais vexados, a pessoa, dependendo do tamanho do serviço, tem que fazer ligeiro, Outros dá pra esperar ainda, que não é aquela coisa que é muito gente, Mas todos que trouxeram o serviço, eles querem que a gente faça o serviço, né? Aí o problema é que tem hora que a gente atrapalha um pouco e não consegue entregar os serviços naquela ordem certa, Que nem eu sempre digo, não adianta eu tá mentindo, porque com mentira eu não vou a cara de nenhum, É melhor eu dizer, ó, me deslechei e não fiz o seu serviço ainda, Me descuidei uma coisinha, peguei outro serviço na frente, A pessoa vai ficar com raiva, mas é a mentira? Não, não tô mentindo, tô falando a verdade, aí o que acontece? Chega muitos serviços pequenos, por exemplo, aquela peneira lisa ali, Não é nenhuma dessas forrageiras aqui, é de outra, Eu vou ter que fazer de hoje pra amanhã, porque o dono dela precisa dela todo dia, O prazo maior que eu tenho é pra entregar no máximo até amanhã umas 11 horas, Porque é a hora que ele faz ração, Na verdade, até 11 horas, é logo cedo, Que ele vai fazer a ração que ele tirou, 11 horas foi hoje, pra trazer isso aí, Aí o que acontece? A gente já tem que adiantar, fazer esse serviço, Pra poder dar tempo da pessoa fazer a ração pros animais, Aí isso vai atrasando o nosso serviço, Pra poder adiantar esse serviço da pessoa, né? Não tem como parar, mas é assim, Isso é só uma ideia de como funcionam as coisas em oficina, Porque tem muita gente que diz, não, eu vou trabalhar pra mim, E é pra eu não ter dor de cabeça, Não, é bom demais você trabalhar pra você, Só que você tem que aprender a lutar com o povo, né? Porque é sempre assim, Todos que chegam, quer ser o primeiro a fazer as coisas, né? Tem hora também que a gente tem que dar uma paradazinha, A limpada redor, que já tá precisando de uma limpeza, Porque aqui parece até uma medida, Ontem tava tudo limpo isso aqui, Tinha limpado aqui, tirado, varrido, Já hoje parece que tem uns seis meses que eu varri isso aqui, Porque a terra, né? A gente vai passando, vai trazendo coisa aqui, Que nem, por exemplo, essa bola de café, Eu já desmanchei ela aqui, Ela tem um monte de pó, de bagaceira, de espressuto, Aí a terra, a pessoa vem andando, pega o barro, O barro vai junto nos pés, Cai por aqui, ó, fica aquele bolo de barro, Aí o que acontece é isso, E a gente tem que ir trabalhando, E pensando como é que vai organizar essas coisas, Porque funcionar pra pessoa botar, É como eu tava falando no início do vídeo, É difícil, Porque nem tem, Os que tem não sabem, Quando sabe, A pessoa não acha funcionando pra trabalhar, Porque já tá trabalhando pra outro, Aí o que acontece é isso, Aí a maioria do pessoal não quer estudar Num curso técnico, Alguma coisa pra aprender, Porque eles querem aprender na oficina, Aí quando aprendem na oficina, Vai sair, Vai pro outro local, Vai trabalhar na outra oficina, No concorrente, Não é problema, O problema não é nem tanto esse, O problema é que a gente fica só do mesmo jeito, Aí, Tá difícil hoje em dia, De trabalho, Por causa disso, Mas é só, Uma amostra, Duas coisas que tem pra fazer, Tem mais outras coisinhas que, O pessoal quer fazer, E num momento eu não tô nem fazendo, Nuitos outros serviços, Por causa dessas coisas assim, Manutenção, Teve um período aí, Que eu até parei de postar muitos vídeos, Por questão do tempo, Às vezes a pessoa não tem tempo, Pra tá postando, Gravando, Editando, E postando, Esse vídeo aqui não, Vai ser um vídeo rápido, Sem edição, Vai ser a gente vai, Do jeito que cortou, Que fez o vídeo aqui sem cortar, Nada vai botar no YouTube, Né? Vocês vão estar vendo aí, Sem corte nenhum, Mas era só isso, Se vocês gostaram do vídeo, Deixa o like, Se não for inscrito no canal, Se inscreva, Ativa o sininho de notificação, Pra não perder nenhum vídeo novo, Fiquem todos com Deus, E até o próximo vídeo, Se Deus quiser.